Dorme a cidade Singelamente, dolorosamente Doce a música silenciosa Lá no meu peito Solta-se no espaço Faça certeza Minha canção Triste de noite Onde dorme meu irmão Dorme a cidade Resta um coração Misterioso Faz uma ilusão Solta-te um verso Nova iludia Singelamente Corosamente Doce a música silenciosa Larga meu peito Solta-se no espaço Faz de certeza Minha canção Resta de luz Onde dorme o meu irmão Dorme a cidade Resta um coração Resta um coração Misterioso Faz uma ilusão Solta-se no verso Não há melodia Simtária Sinceramente Asse 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 Schein Faz-se certeza Minha canção Este é de luz onde dá o meu irmão